Aplausos 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 Vidas comigo esperando, por muitas visitas da nova semana, a gente se mudou Somos um casal, sem repõe, sem repõe, sem repõe Somos um casal, sem repõe A tua vida é uma de rosa em mim Juro, brigando com a mesma saudade, mas com a tua vida, é toda a harmonia A tua vida é uma de rosa em mim E às vezes eu sou bicho de ver sonho Sem repõe, somos um casal Sem repõe, sem repõe, somos um casal Sem repõe, é toda a harmonia E às vezes eu sou bicho de ver sonho Sem repõe, somos um casal Sem repõe, ele quer que o perfume que eu use, cheiro de margem Sem vergonha, só mais um casal Sem vergonha, só mais um casal Sem vergonha, só mais um casal Sem vergonha